Bom, então, agora 7 horas 39 minutos, é muito comum, você saber que é muito comum as pessoas comprarem em feiras populares, produtos como amendoim, o milho, por litro, né? Antigamente tinha aquele litro, lembra? Quem é antigo sabe disso. Era litro de óleo, tinha uma lata, tinha a lata de óleo, assim a gente comprava o litrinho. E por peso também, não, vende por milho, por litro e não por peso. Mas esse hábito deve começar a mudar, hábito antigo vai mudar. Pouca gente sabe, mas esse tipo de venda é proibida pelo Conselho Federal de Metrologia. Sabia dessa? Para combater o comércio irregular, principalmente agora, está bem próximo às festas juninas, fiscais do Ibametro estão visitando as feiras da cidade, viu? Festa junina é sinônimo de fartura. Difícil resistir a tantos quitutes. E os produtos já começaram a chegar nas feiras de Salvador. Em uma feira como a de São Joaquim, são mesmo muitas as opções. Mas na hora de comprar os produtos juninos, é preciso estar atento à forma em que eles são vendidos. Por exemplo, é bastante comum encontrar o amendoim assim, sendo comercializado na lata. O que, segundo as leis brasileiras, é considerado irregular e pode representar prejuízo para os consumidores. Uma resolução federal do Conselho de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial determina que toda e qualquer mercadoria na forma sólida deve ser comercializada, tendo como referência o peso. Mas na prática, não é o que se vê. Em uma visita à feira de São Joaquim, fiscais do Ibametro advertiram dezenas de feirantes que utilizam o litro para vender os produtos. Vamos estar aqui um mês inteiro, entendeu? E aí vamos ficar fiscalizando, continuar se o senhor vai dar sequência a continuar vendendo desse jeito ou não. Os recipientes que eles usam, não dá para a pessoa mensurar, dizer exatamente quanto é que ele está vendendo para o consumidor. Por isso o consumidor acaba sendo prejudicado. E não é só o amendoim. O milho, o iame, o aipim e o genipapo também devem ser pesados. E não vendidos pela unidade. Mas segundo este ambulante, há resistência também por parte dos consumidores. Se a gente botar no peso, não vende. O pessoal não quer? O pessoal não quer. O que? Acho que está sendo lesado, né? Então a gente vende mais no milho, a gente vende à mão, o amendoim da lata e o genipapo, o centro, a unidade. A visita foi apenas educativa, mas o comerciante que insistir tem o material aprendido. Segundo o fiscal, o controle não é fácil. O consumidor tem que ser o grande aliado e estar sempre de olho na balança. É uma coisa difícil, mas cabe, acho que ele também pode ir já cobrando isso aí, né? Do vendedor que venda dessa forma, conforme ele outra vez, conforme estabelece a resolução com o mérito. É que os mais antigos não confiam muito nas balanças. Aí, não, vai no litro mesmo, meu filho. Mas a costuma, no pão não era assim? O pão não era vendido por unidade, agora passou a ser peso? Costuma, é isso aí. Não é lei, não é para garantir o direito do consumidor, que o direito seja respeitado? Papo agora. Papo agora, vai encerrar um pouquinho. Vou tomar uma aguinha, tá? Dá uma descansada assim. Vou para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informação. Tem o nosso helicóptero no nosso link de nova notícia acontecendo ao vivo para você. Eu sou a Adriana Quadros e este é o seu Bahia no ar. Eu volto já. Eu sou a Adriana Quadros e este é o seu Bahia no ar. Eu sou a Adriana Quadros e este é o seu Bahia no ar. Eu sou a Adriana Quadros e este é o seu Bahia no ar. Closar, proteção que você precisa, refrescância que você quer. Sanjão é no Extra. Aproveita os preços e as extra-vantagens do arraial mais animado do Brasil. Detergente em pó minuano, 1,45. Papel higiênico alpino, 14,90. Mais barato, mais barato, Extra. A Overlock baixou ainda mais os preços e está fazendo a maior promoção de máquinas de costura. São máquinas domésticas, semi-industriais e industriais com preços inacreditáveis. Overlock semi-industrial de 650 por 540. Máquina doméstica reta de 240 por 160. Overlock de 230 por 159. Na Overlock você conserta sua máquina de costura doméstica por apenas 20 reais. Overlock, Avenida 7902, Mercês. Maria era apaixonada por José, mas José não dava nem aí pra Maria. Eis que um belo dia, ela, Maria, se arrumou todinha no Iguatemi e viu o coração de José se abrir. Maria ganhou o amor de José e um par de ingressos pro festão. Porque naquele dia, o Iguatemi tava com uma super promoção de trocar notas fiscais por ingresso pro São João. Maria se casou com José, mas essa é uma outra história que a gente conta numa outra ocasião. Olha a insinuante aí, parceiro, derrubando todo o preço. Não vai se ferro. Se tem festa, então vamos fazer um festival de imóveis. Sua casa linda, com a primeira pra 60 dias. Conjunto de sala, nove peças ou grupo de tofado por 799 cada. Cama, box, casal, molas, só 599. E esse aí é abordado. Diz aí, só a insinuante pra fazer isso, né? Venha e conheça o nosso novo catálogo eletrônico de imóveis. Insinuante, festival de imóveis é coisa nossa. Vem comigo conhecer o novo emissário submarino da Boca do Rio, que vai ampliar pra 90% a cobertura da rede de esgoto de Salvador, melhorando a vida de toda a população. E tem mais inclusão social. 100 professores indígenas acabam de receber diploma do Magistério Intercultural para o ensino em suas aldeias. É um prazer imenso pra nós, professores indígenas, trabalhar com nossos índios na nossa comunidade e não deixar morrer a nossa cultura. Agora tem, tem, tem. Tem estrada nova de qualidade em pleno sertão, ligando Cícero Dantas a Paripiranga. E agora tem unidade especializada em oncologia do Hospital Geral de Vitória da Conquista, com todos os procedimentos necessários para o tratamento do câncer. Nunca vi um tratamento igual a este que tem aqui, não, nem nunca vi falar. Viu só? O governo faz mais, pra quem mais precisa. Governo da Bahia, terra de todos nós. Esporte Fantástico. Uma entrevista exclusiva. Fora dos campos, Cacá abre o jogo e fala sobre carreira, projetos e família. Este sábado, ao vivo, 15 pras 10 da manhã, no Esporte Fantástico. 7 horas 47 minutos, vamos voar aqui no Helicóptero A, Guia Dourada, Felipe Brandão, de mais um ponto de Salvador. Olha essa novidade, onde é que você está hoje? Agora, hoje não, agora. Onde é que você está agora? 7h47. Pois é, Adriana, quadros estamos falando ao vivo, vocês estão acompanhando imagens aí desse bairro, calçada. E olha só, o que é interessante é o seguinte, Adriana, muita gente, muitos motoristas estão vindo aí de bairros periféricos, do lado esquerdo do seu vídeo, estão vindo aí da Península Itapagintana, muitos bairros aí do subúrbio da cidade de Salvador, e já se encontram aí formando, como a gente comenta aqui, essa garganta. Essa garganta já vai acumulando muitos carros e isso aí deixa o trânsito mais intenso nessa região. Essa região da calçada aí que faz ligação, principalmente, é a única saída aí que o motorista tem, é passando aí pela calçada para seguir aí, sentido sul da cidade, o comércio e outras regiões. E aqui, Adriana, a partir das 8h30 da manhã, já nesse horário, 8h, próximo de 8h, o trânsito já fica, já é insuportável, até porque aí é um grande centro financeiro, tem muitos bancos. Aí, ó, exatamente. Feira de São Joaquim aí. Feira de São Joaquim passando também, muita movimentação. E aqui o detalhe é esse, olha só, Adriana, a imprudência dos motoristas. Muitos carros descarregando no meio da rua, muita gente passando. Pois é, cachorro, gato, muita gente passando pelo meio da rua. Isso aí pode causar o engarrafamento, causa engarrafamento e, o pior, pode causar também acidentes. Olha só, carros com a mala aberta, pessoal passando moto. É, vai descarregando aí na feira de São Joaquim, né? Exatamente. Mas tem que ser ordenado isso aí. Tem que ser ordenado e tem que ter uma organização do pessoal também da Transalvador, que tem que controlar isso aí. Porque o pessoal passa no meio da rua. Olha lá, tem o pessoal da Transalvador ali, a gente está vendo ali. Cadê? O carro, lado direito da tela, bem ali. Tem um carro da Transalvador. A gente não está vendo se o agente está por ali, mas deveria estar para controlar esse trânsito aí que fica nessa região. Ah, um carro só não resolve, não. Uma confusão. Olha só, carro levando fruta, pessoal passando, muita gente com bagagem já preparado para pegar o ônibus, né? O transporte para passar o dia todo no trabalho, para voltar no fim do dia. E tem gente também que acaba pegando ferre, atravessa. E está bem pertinho do ferre aí, né? Exatamente. Bem pertinho. Então, essa região aí não tem como não ser movimentada, é sempre movimentada. Olha a feira de São Joaquim. Olha só que beleza. A Bahia de todos os santos. E diz que ia ser ordenada, que ia ser organizada. Pois é, olha os ferres ali já preparados para sair. Varela ontem, Felipe, Varela ontem, só quatro ferres estarão funcionando no São João, né? Falou na adiante. Esquece aí no São João, nas festas juninas. Esse problema do ferre aí já é antigo, né, Adriana? Muita reclamação. Acho que o baiano precisa de um transporte digno, né? Ainda mais um ferre-boate que a gente utiliza. Nós pagamos por isso, né? E utilizamos esse transporte. A gente que acompanha diariamente, que faz reportagens, a gente vê o sofrimento dessas pessoas, dos usuários desse transporte, que precisam, necessitam desse transporte. É verdade. É caro. E não tem uma estrutura adequada, né? Fica complicado, realmente. Essa região aí da calçada, essa região do ferre-boate, bastante movimentada, onde os baianos passam diariamente. Então, realmente, essa região está sempre com engarrafamento. Sempre congestionado. Olha aí, se aproximando, mas ali em frente ao prédio da Polícia Federal, está logo mais ali adiante. E o congestionamento é o pessoal que sai da Cidade Baixa, bairro da Ribeira, bairro do Bonfim, como você falou, Península e Itapajibana. O pessoal que sai lá, vai para o centro de Salvador. Não tem alternativa, não tem muita alternativa. Tem um túnel Américo Simas, que aí você pode pegar a Pituba, pode pegar o Dique do Tororó, mas a maioria das pessoas vai mesmo. Mas o caminho mais rápido é esse mesmo. É. A maioria das pessoas aproveita isso aí para pegar a Avenida Contorno, né? É verdade. É, esse é o destino de todos os dias, das pessoas, os trabalhadores, olha os trabalhadores aí, quem tem que enfrentar. Um detalhe básico, Adriana, quem passa por essa região, que trabalha em centros financeiros ou em determinados outros comércios, tem a maior dificuldade, principalmente para quem tem carro, para estacionar aí, pela ação também dos flanelinhas, né? Fica muito complicado para estacionar. Pode falar. Felipe, Felipe, olha um detalhe aqui que a gente acabou de flagrar. Ônibus, você vê que ônibus, tem ponto de ônibus ali? Não. Mas o ônibus parou. Pois é, verdade. Isso, olha, atrapalha, né? Olha como as pessoas ficam espalhadas, né? Pelo meio da rua, espalhadas ali, esperando. Não tem um local certo para ficar. Eu estou recebendo a informação aqui que o ônibus tem que parar na rua de dentro. Está vendo esse passeio aí que as pessoas estão? Nessa rua de dentro que os ônibus deveriam parar. É isso mesmo. Os pontos de ônibus ficam ali. Mas os ônibus, para andar rápido, né? É verdade. Acabam parando em qualquer lugar. Tem uma tal de carta horária, seu Felipe. Isso é o que complica a vida dos rodoviários. E eles reclamam muito, né? Os rodoviários reclamam muito essa carta horária que tem que cumprir determinado horário de um ponto a outro. E aí eles... Mas, gente, olha, é uma situação tão complicada. Porque aí é o trânsito, como é que fica? E os ônibus completamente lotados. Tem uma Kombi ali, nossa, tem uma Kombi parada. Isso está errado, gente. Flagrante aí, ó. Será que esse transporte é legal? Dispôs? É o trânsito. É o trânsito.